A gente tá de cá, botou um bolo ali no forno, tá assim, ó, trancado, com medo do botejão secar, moleque, porque tem um dia que eu troquei, não troquei, aquele dia, que Bim tava aqui da outra vez, olha, menina, esse botejão seco, meu bolo não assa, ai, você vai ver uma dor de nervosa aqui, meu bolo fitness, né, aquela mulher fitness, fitness, meu bolo de banana, é a receita, gente, eu vou falar aqui, vocês decoram. Não vou escrever, decorem, são quatro bananas, eu coloquei assim, quatro bananas, quatro ovos, bati, depois coloquei dois copos de aveia, dessa daqui, ó, dessa daqui em flocos, aí depois coloquei canela, açúcar mascavo a gosto, quatro colheres de óleo de coco, de óleo de coco, e bati, 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 e depois coloquei o fermento, coloquei umas ameixas por dentro do bolo, por dentro, e bati, tudo, né, depois de tudo, aí depois joguei na forma, e coloquei por cima de novo, umas bananas cortadas, e mais um pouquinho da ameixa, ameixa seca, por cima, de batrecer, tá trisson, né, irmã, tô aqui só de quequê, só de quebradinha, de boassa, esperando ele assar, e rezanar a Deus pra esse botejão não secar, é muita luta, é muita oração. Gente, olha, deu pra assar o bolo, viu, deu pra assar, já tirei do forno, agora botei aqui na janela pra esfriar, e eu desenformar ele, ainda comi um pedaço hoje antes de dormir, ó como tá lindo. Eita, gente, saiu a coisa mais linda do mundo, amei, e não grudou, ó, não, soltou fácil, fácil, agora eu vou experimentar ver se ele tá gostoso, se tá gostosinho, amanhã a mamãe cuida. Vou cortar, gente, ó, tá bem fofinho, viu, deixa eu ver se tá gostoso, ó, tá um pouco quente, a massa, gente, tá fofinha, ó, Prendadíssima, ó Hmm, 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 hmm